Oi galera, o Kids Fã! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com a segunda parte do Você Decide o Primeiro Namorado Então já deixa o seu like aí embaixo porque esse vídeo tá muito legal A segunda parte foram vocês que decidiram, qual é a nossa meta? A nossa meta de likes é 60 mil likes, eu sei que vocês conseguem Se inscreve no canal pra ser um Kids Fã de carteirinha Porque só quem é inscrito é um Kids Fã de carteirinha E você que é novo, seja muito bem-vindo galera E se você quer assistir, se prepare e vamos nessa! E aí, Dominique, papel verde é esse aqui? É que ele pediu pra namorar comigo! Eu tô lendo né, eu sei ler né, vamos entrar pra conversar agora Dominique, me explica isso aqui, o que é isso? O que significa isso? Não, me explica, eu mereço uma explicação Quer dizer que um palhaço chega pra você e fala Que a namora escreve um papelzinho desse, ridículo Com a letra horrível, quer namorar comigo e você vai, abre pra ele, sorri Dá tudo mil maravilhas e eu passando e faz o vizinho se olhando pra mim Que ela é o pai dela Ninguém viu, ninguém viu pai Você que pensa, os vizinhos estão tudo pendurados na janela essa hora, tudo atrás da cortina E o que que tem pai? Tudo atrás da cortina Então assim ó, eles abrem a cortina e ficam olhando assim ó Olha lá, ela de novo, olha lá Aí apareceu um garotinho novo na área, ela já tá dando em cima Olha que coisa feia pra mim Mas tu tem que pensar primeiro Dominique, fala pra mim Você tem que primeiro pensar em estudar Mas pai, eu estudo Tu estuda? Estudo Como é que estão as tuas notas? Você não sabe porque você não me dá atenção Só trabalha, fica no computador Ah quer dizer que o culpado agora sou eu Eu não te dou atenção, só fico no computador O culpado sou eu agora Quer dizer que você vai, fica sorrindo pro malandro lá E eu que sou o culpado Mas as minhas notas estão boas, entendeu? Eu só quero namorar com ele Porque eu acho que ele vai falar da idade Negativo Não vai namorar com ninguém Você tem que estudar primeiro E outra coisa, vai pro seu quarto agora Acabou nossa conversa Pode ir embora Isso é muito injusto Quando eu gosto de alguém Ele faz isso Não quer deixar eu namorar Já tô longe dos meus amigos Chefe que vim pra cá Ninguém me dá atenção aqui Meu pai fica lá trabalhando o tempo todo Minha mãe só chega de noite Ai meu Deus do céu Que saco ficar aqui Vou ligar pra Yasmin Eu preciso desabafar Atende Yasmin, atende Você precisa me ajudar Ai, atende, vai Não é possível Ela deve estar na aula de balé Ai, já sei Vou ligar pro Johnny Ele deve me atender A Dominique Ela tá me ligando Ela vai falar sobre o pedido que eu fiz pra ela Meu Deus do céu, é agora Alô? Oi Dominique Você tá me ligando pra falar sobre o pedido que eu te fiz? Não Johnny, não é nada disso Eu queria ver você Você pode? Não, tudo bem Onde que você quer me ver? Na praça Você pode? Eu já vou pra lá Tudo bem, Dominique Eu tô indo Beijo Tá bom, beijo Meu pai é muito chato Eu, hein? Que estranho Com certeza deve ser alguma coisa com o pai dela Tá Deixa eu ir pra lá Ai Ai, quer pegar um casaco? Não quero sentir frio Um Ah Não, não Caramba, acho que eu peguei pesado demais com a Dominique, acho que eu tenho que relevar certas coisas, afinal de contas eu também tinha um namoradinho quando eu era adolescente, a Beatriz, podia ter dado certo, mas o pai dela ficava implicando comigo, acho que vou conversar com a Dominique, acho que eu vou mudar isso, não vou levar essa frente não, vou falar pra ela, se você quiser namorar com um rapaz, pode namorar, não vou ser esse pai chato não, vou ser um pai moderna, e é isso aí. Poxa, já era pra Dominique estar aqui, ali, ali. Oi Dominique. Oi Johnny. Então, você veio falar sobre aquele pedido que eu te fiz? Não Johnny, não é nada disso, eu falei com você no telefone. Ah tá. Na verdade é sobre o meu pai. Eu sabia que era alguma coisa assim. Pois é, ele viu quando a gente se beijou, e aí ele começou a falar um monte de bobagem, sabe? Ah, você tá chorando Dominique, mas como assim, o que que houve? O que que ele falou? Ele ficou lá falando que eu não tinha idade pra namorar, que eu não podia, que eu tinha que estudar, que eu não podia fazer mais de nada, eu fiquei muito triste, porque sabe, eu já tô afastada dos meus melhores amigos, aí agora eu te conheci, e eu não posso nem ficar com você. Mas calma Dominique, é porque nós te conhecemos agora, sabe? Seu pai deve tá, não sei, com medo de alguma coisa, mas eu gosto de você de verdade, tá? Eu também gosto de você Johnny, eu queria poder ficar com você, mas meu pai tá brigando, ele tava com a cara toda brava, e agora tá me olhando estranho dentro de casa. Olha, desculpa Dominique, eu não queria que você passasse por isso, eu acho que a culpa foi minha. Não Johnny, a culpa não foi sua, eu gostei. Ah tá, é, e agora, você vai voltar pra casa? Tá, eu te levo então, vamos? Vamos. Poxa. Calma aí, calma aí, calma aí Johnny. Pera. O que que foi, Dominique? Eu tô com medo de voltar, porque eu saí escondida, eu não falei nada com meu pai. Você saiu escondida de casa? É. Que droga, não, mas olha só, você tem que ter coragem, você não pode ter medo. Vai dar tudo certo, você chega lá pro seu pai, conversa com ele direitinho, entendeu? E a gente vai levando, tá? Vamos, eu vou te levar até a sua porta. Tem certeza? Aham. Tchau Johnny, obrigada por ter me trazido aqui, tá? Tchau Dominique, espero que fique tudo bem com seu pai, né? Preciso contrário com vocês dois. Chame esse rapaz, eu preciso conversar com ele, pode mandar a gente ficar tranquila. Johnny, vem cá. Ah, tá, tá, então tá, eu vou voltar. Agora tu vê? Pode vir rapaz, eu não vou brigar com vocês não, pô, pelo contrário. Vem Johnny. Fica tranquilo, eu mudei minha atitude, eu decidi que agora eu vou ser um pai moderno. Eu vou permitir que vocês namorem, eu não vou mais interferir em nada, só quero que você respeite a minha filha, entendeu? Tá bom pra você sim? Tá. Tô. Vamos dar um abraço no pai. Tá bom rapaz, cuida bem dela. Tudo bem. Obrigado. Não vai me decepcionar não, né? Não pode deixar, não. Então tá bom. É só isso aí que eu quero falar pra vocês. Tá tremendo, cara? Não, Tuto. Relaxa, cara. Relaxa, pode ficar tranquilo. Tá, eu vou mostrar pra ele a área da piscina. Então isso, mostra pra ele a área da piscina, tá bom? Tchau, obrigado. Nada, por nada, vai com Deus. Vem, Johnny. Ai, eu tô muito feliz, Johnny. Caramba, eu nem sabia que você tinha uma piscina, que legal. Gostou? Qualquer dia a gente pode mergulhar, só que hoje tá frio. É. Eu também fiquei muito feliz com a notícia que seu pai deu pra gente. Caramba, a gente pode ficar junto agora. É mesmo? A gente vai pro colégio, você pode vir aqui pra casa fazer o dever, me ajudar. A gente pode lanchar junto, almoçar. Caramba, vai ser super legal. Mas, pera aí. O quê? Dominique, então você aceita o meu pedido de namoro? Eu aceito, Johnny. Caramba. Vai ser ótimo e a gente vai poder ficar junto. Eu não vou sentir falta dos meus amigos lá de onde eu moro. É você, né? É porque eu vou ter sua companhia. Ah, e foi a melhor coisa que me aconteceu. Verdade. Vem pra você conhecer o resto da minha casa. Caramba, absurdo. Que aí, caramba. Foi com vontade de mostrar. Pai, dá isso não, filho. Não, ele já vem daqui no fim da filha. Vai, dá isso não, vai. Vai, gravando. Esqueci. Calma, assim você esqueceu, meu amor. Caramba. O que houve? Esqueci, esqueci. Eu pensei que ia falar isso é muito injusto. Eu não sei se estava certo, vamos juntos. Caramba. Olha só, eu acho que eu não quero ir pra casa. Você tem que falar assim, você tem que falar assim. Caramba, Johnny. Entendeu? Você tem que me parar. Vai, vai. Ah, agora eu sou culpado agora. Agora eu não te dou atenção. Então quer dizer que agora eu sou o grande culpado. Eu vejo um papelão desse aqui, você fazendo eu passar vergonha na frente dos vizinhos. Ah, amor, que isso? Ela estava ótima. Não, amor. Pô, céu. Vai. Caraca, tudo da mãe. Desculpa, eu não resisti. Não, tudo bem. Não, amor, amor. Você riu. Você ficou com vontade de rir, amor. Puxa. Calma então. O celular está aqui dentro. Pode quebrar. Vou ligar pro Lucas. O Lucas? O nome dele é Johnny. Calma, amor. Calma, pode ficar tranquilo, Johnny. Calma, deixa eu botar Johnny. Hehehehe. 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 Ia tá aqui. Fica assim, Johnny. Papai, vem muito depois. Bem rápido. Ah, ué? Vem bom. É ação. E aí, galera. Vocês gostaram desse vídeo? Se você gostou, não pode esquecer de deixar muito like. A nossa meta é de 60 mil likes. Capricha no like aí embaixo, galera. E se inscreve no canal pra não perder nada. E se tornar um super Kids fã de carteirinha. Se você já é inscrito, comenta aqui embaixo. Eu sou um Kids fã de carteirinha. E o comentário escolhido foi da Clice Andrade. Muito obrigada pelo seu comentário. Ficou muito legal. E você que não teve seu comentário escolhido, não fique triste. Porque tem outros vídeos que você decide por aí, galera. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.